Mito Palavra miúda feita de quatro letras, mas que guarda em seu significado séculos de tradições e de interpretações. Mito pode ser enredo e pode ser personagem. Mito é a história e a pessoa. Mas, sobretudo, o mito é algo que não se esquece com facilidade. Ele nos remete a situações que se repetem e nos ensina lições que não devem ser desprezadas. Longe de ser só o primo mais velho dos contos de fadas, os mitos são matrizes do entendimento de outros povos que chegam até nós com novos nomes e novas roupas, mas que preservam em sua essência elementos que apelam diretamente à nossa imaginação, à nossa emoção. E talvez por isso fiquem gravados na lembrança. Conhecê-los em sua versão original é indispensável para reconhecê-los em sua forma atual. Afinal, como diria o sábio, não há nada de novo debaixo do sol. Olhar para os mitos talvez seja um jeito de perceber que nossa origem talvez tenha uma única raiz, que pode ser uma única história, porém contada por duas pessoas diferentes. Mas seriam elas apenas invenções? Produtos de nossa própria imaginação? Não há nada de novo. A busca por explicações que satisfizessem nossa curiosidade a respeito da origem do ser humano, da origem da vida na Terra e também do Universo, acendeu a faísca da imaginação que pode ter culminado na criação dos mitos. Ao olhar para o céu, para os fenômenos naturais, para os animais, os homens percebiam coisas grandiosas, forças que fugiam ao seu controle. Tomados pelo assombro que essas coisas causavam, observaram diferenças e semelhanças entre elas e eles mesmos. Imaginaram que essas forças pudessem ser as originadoras da vida. Deram a elas o status de divindade, tornaram-nas objetos de adoração. E ao atribuírem vida e alma a todas as coisas, criaram uma ideia chamada animismo. O mundo griego antigo tem, seguramente, elementos mais comuns com o que vai acontecer na pintologia mesopotâmia. Mas conforme vai evolucionando a mentalidade griega, a mentalidade griega vai projetando, maximizando, suas debilidades ou suas fortalezas em que eles consideram os dioses. Há uma etapa... Podemos dizer que no processo da geração da religião do mito, há uma primeira etapa animista, em que vê o mar, a força do mar, mas é uma força. De essa etapa animista se vai produzir uma projeção em um ser, vai ser o Haddad ou o Jam, o Deus que se é vinculado com o mar, e esse ser já começa a ter atributos personales. E esses atributos personales se asignam características, atracciones de tendência de projeção maximalista. É a dizer, um Deus, se um ser humano tem poder, um Deus, o Deus dos dioses, é todo poderoso. Se um ser humano, por o que seja, tem conhecimento e é sabio, vai haver um Deus que vai ser omnisapiente, vai ser o sabio dos sabios. Se há um Deus, se há uma pessoa oscura, misteriosa e tal, tu vai ter um Deus, o Deus de Niframundo, que vai ser sumamente esotérico e escondido e misterioso. A estreita conexão entre deuses, homens e animais é um dos muitos legados deixados por uma civilização que precedeu a Grécia em poder e importância, a civilização egípcia. Ainda que não fossem os únicos a prestarem culto aos animais, os egípcios os entendiam como manifestação dos deuses, através dos quais a divindade podia ser adorada. Assim, moldavam seus deuses à imagem desses seres. Embutida nessas práticas religiosas, estava a ideia de que todas as criaturas possuem alma. Mas, enquanto as divindades egípcias eram antroposomórficas, sendo parte humanas, parte animais, os gregos escolheram projetar em seus deuses traços humanos e isso fez de sua mitologia e religião algo completamente distinto. Os mitos gregos foram criados pelos poetas. Então, se nós nos referirmos à antiguidade, um dos livros mais importantes foi a Teogonia de Exíodo, escrito aproximadamente aí uns 700 anos antes de Cristo. Os mitos de Homero e de Exíodo, eles valorizavam principalmente os tempos primitivos e eles tentavam explicar, por exemplo, a formação dos deuses, a formação dos seres humanos, a formação do universo. E esses mitos se viram de base para uma religião popular. Então, os mitos, eles são uma forma da gente explicar o mundo e entender o mundo. Geralmente, são narrativas, são formas de contar e reviver e rememorar experiências do próprio ser humano e que possam explicar coisas que a gente não consegue explicar de uma forma objetiva e racional. Então, a gente vai ao encontro de histórias e de narrativas. O mito é o resultado, seguramente, de algum núcleo histórico real, ou bastante real, na maioria das ocasiões, que se vai desenvolvendo de pais a filhos com matizes distintos. É um pouco o que nos acontece na vida. Eu ouço relatos que eu ouço de meus avós, como os transmitem meus pais, como os transmito eu, e, obviamente, o elemento central histórico é correto, mas eu tenho modificado e dado tinta e color em algumas dessas histórias. Os mitos eram um modo através do qual os povos da antiguidade explicavam a origem de suas crenças, ritos e práticas. Porém, ao serem contados, cantados ou interpretados, os mitos iam aumentando e se transformando. Seu propósito podia ser sagrado ou apenas cultural, mas sua essência trazia algo de cativante, pois os mitos jamais ignoraram o fato elementar. Nós, humanos, somos feitos de histórias. Existe uma incompreensão em relação ao mito, que é uma espécie de senso comum, que trata o mito como uma coisa que não é verdade. Isso a gente até usa, mito ou verdade, colocando um em oposição ao outro. É real, isso é real ou isso é mito? É como se os mitos fossem mentiras ou coisas que não são reais. Na verdade, tudo o que é relacionado aos mitos, a essas narrativas, para se explicar o mundo, para se explicar a vida, é real. Porque ninguém inventa nada do nada. Tudo o que é narrado está dentro de uma lógica, de uma vivência, de uma experiência, daquilo que se observou do passado. Porque os mitos não só explicam a realidade, como também indicam caminhos de vida. Não adianta a gente dizer, ah, eu não ligo para mito. Não, isso faz parte da vida da gente. A gente reproduz isso mesmo sem pensar. Eles estão presentes na nossa forma de dizer coisas, de viver, de acreditar. Você poderia dizer que mitos e narrativas, em geral, têm um poder. Na uma parte, nós temos aquelas histórias que nós ouvimos, que nós vimos, que nós compartilhamos com outros, que nós lemos. Mas, em todo lugar, todas essas histórias também podem ter um impacto maior em nossas vidas, para que nós desenvolvemos uma visão de mundo, uma narrativa maior, ou, vamos dizer, uma metanarrativa. Todos os mitos têm essa função de dar uma história de base, através da qual a pessoa interpreta a realidade. Então, isso sempre foi assim e continua sendo e sempre vai ser assim. Ao pensarmos em civilizações primitivas e pouco esclarecidas, talvez a construção dos mitos faça sentido. Mas, num tempo em que a razão, a ciência e o avanço tecnológico fornecem as bases de explicação para quase tudo, ainda haveria espaço para o mito? Conhecer os mitos e ouvir os ecos da imaginação dos outros povos, além de ser um jeito de espiar pela janela do tempo para que se tenha uma breve noção de como os antigos entendiam a vida, também pode nos levar a perceber, identificar e dialogar com os traços que não se apagam, apenas se elaboram e se atualizam com o passar dos anos. Então, é impensável eu me entender, me compreender como homem, compreender a minha época, a minha sociedade, a minha cultura e ter uma perspectiva de direcionamento dessa cultura sem eu ter a lição do passado, sem eu saber o que aconteceu, de onde eu vim e como que eu me tornei produto de algo que veio antes de mim. Então, qual que é o grande problema, hoje, do homem tecnológico? Ele acredita que, como a tecnologia é tudo novo, surge agora, a gente lida com o mundo com facilidades que não existiam antes, que tudo começa agora. Então, a geração de hoje, o homem de hoje, ele se vê como algo único na história. Então, eu sou divorciado da história, do pensamento, porque toda tecnologia, ela é nova, ela aparece agora. Então, eu não tenho o passado, só que ao mesmo tempo eu também não tenho o futuro, porque eu não sei onde isso vai dar. O futuro, ele abre um leque de possibilidades antes de mim. Então, eu sou divorciado do passado e o futuro para mim é incerto. Eu sou um ser radicalmente centralizado no presente. E o que eu tenho no presente? A mim mesmo. Então, as definições, as ideias, os mitos do passado, tanto os mitos pagãos como a história bíblica, que eu não reputo como mito aqui, pelo contrário, você consegue enxergar linhas que diferem muito do mito e aquilo que é colocado na Bíblia. A Bíblia não é mitológica. A Bíblia tem profundas lições nas histórias que ela coloca, mas ela nunca se explica ou se enxerga de maneira mitológica. Ela é factual naquilo que ela apresenta, naquilo que ela mostra. É claro que aquilo é passivo de muitas interpretações, porque a história tem esse poder. A história contém muitas verdades, em pequenas experiências ou em enunciados. O mito, a mitologia, ela é carregada de uma série de percepções que foram construídas em camadas, 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 camadas de muitas sociedades, que sintetizaram aquilo no mito e que passaram aquilo para as suas sucessivas gerações, que foram enriquecendo aqueles diálogos, aquelas conversas com as próprias interpretações que eles tinham do passado e de si mesmo. Então, quando eu corto tudo isso, eu estou jogando fora as referências. A Bíblia não é um mito. A Bíblia, tecnicamente, é uma saga, não é um mito. Mito é uma narrativa fantástica de um mundo fantástico, não real. Saga é uma história fantástica no mundo real, com personagens reais, com figuras reais, com data, com geografia. Tem Abraão, tem Moisés, tem o rei Davi, tem Jerusalém, tem Jesus de Nazaré. Então, não é mito. Mito é Poseidon. Mito é Zeus. Mito é Prometeu. Mito é Afrodite. Abraão não é mito. As personagens bíblicas, elas são figuras concretas. Agora, quando eu jogo fora tudo isso, quando eu me divorcio do pensamento, o que sobra para mim? Então, isso analisando do ponto de vista bem natural. Agora, olhando para a Bíblia, que nós temos como a fonte inspirada da revelação de Deus. Ali eu não tenho o fruto de uma cultura. Ali eu não tenho uma mitologia que foi criada para apenas preservar o conhecimento, a autodefinição que o homem tem de si mesmo. Ali eu tenho a revelação de Deus para mim. Ali eu tenho a forma como Deus também enxerga a humanidade. E ali eu vejo o relacionamento de Deus com a humanidade na história, numa cultura, numa época, numa sociedade específica. Que é a descendência de Abraão que a gente vê ali na Bíblia. Mas quando eu jogo fora tudo isso em nome do novo, do tecnológico, eu fico sem referência. E é o que a gente vê hoje na sociedade. Então, o homem, pela primeira vez, ele realiza uma transformação que é totalmente divorciada do passado e sem a perspectiva do futuro. Então, qual é a humanidade que surge disso? A gente não sabe. A Bíblia, em geral, mas obviamente, genesis em particular, é o produto da Israelite, ou Jewish, mente. E esse Jewish, esse Semitic, mente, quando quer dizer questões de importância de importância de importância, vai falar sobre isso através de histórias. Então, essa é a cultural diferença, talvez, para nós. Para nós, nós pensamos de histórias como entretenimento, ou talvez algo para crianças. E nós podemos pensar de histórias de histórias, talvez. Mas narrativas é o que os eis eisraelitas nos tornaram quando eles queriam falar sobre algo realmente sério. Então, se você perguntar, se você perguntar a modernidade, o que é o significado de vida? Eles vão diria, o que é o significado de vida? Bem, eu acho que se você perguntar esse factor, e esse outro factor, e tomar em conta o mundo em que nós vivemos, e refletirmos sobre isso, eu acho que nós podemos concluir, racionalmente e logicamente, que o significado de vida é o que nós achamos. Mas se você perguntar um antigo Israelite, o que é o significado de vida? Eles responderiam, Deixe-me contar uma história. Num contexto pluralista de mitos, ou seja, num mundo que oferece uma coleção de histórias de origem contadas por diversos povos, o que a narrativa bíblica traz é diferente. No que ela transcende a mitologia? Quando você lê os mitos da criação dos povos em volta de Israel, um mito egípcio, um mito assírio, um mito babilônico, você vê uma série de elementos que também aparecem de uma certa maneira no texto bíblico. Deixe aliade, quando faz a comparação das religiões precristianas, quando faz análise das religiões precolombinas, os mitos que há, observa um detalhe muito interessante, e é que há certos elementos comuns em todas as tradições, em todas as mitologias. Por exemplo, a creação. O conceito de creação, o elemento do água, no processo da maioria dos mitos com relação à creação, vai aparecer. Observamos que há certos elementos que sempre vão repetir. O conceito de creação, o conceito de primeira pareja, o conceito da tragressão ou do pecado dessa primeira pareja, o conceito de diluvio, até nas culturas mais estranhas e lejanas da geografia, encontramos relatos sobre um diluvio, e esses relatos, curiosamente, chegam até o momento que é Babel e a dispersão. Esses paralelos da mitologia, das mitologias com o texto bíblico, eles são bem... são bem superficiais, né? Tangenciais, a melhor palavra, são bem tangenciais. É o toque na tangente, assim, não é uma coisa profunda, não é uma coisa que você fala, ah, isso daqui é igual, não é igual. E é até interessante, porque no início, quando os primeiros estudiosos, eles faziam essas comparações, não, é igual. A Bíblia copiou, os judeus copiaram, os israelitas copiaram, é igual. E aí você percebe, você tem duas maneiras de estudar literatura comparada, olhando as semelhanças e olhando as diferenças. Então, quando você olha só as semelhanças, sem analisar profundamente, parece igual. Mas quando você vai olhar as diferenças, você percebe que as semelhanças não são tão parecidas assim. Então, o texto bíblico, ele é único em diversos sentidos. Uma coisa que é claro em Genesis é que o bíblia, a luz, a luz, a luz e a luz, são lights. É a melhor e a luz, a mais a luz e a luz. E ele sempre estressa a que, que eles são lights. Agora, isso seria o que o povo vivendo àquele tempo. E ele disse, o que você quer dizer, o que você quer dizer, elas não são lights? Eles são gods. And this points to a profound difference In that in the ancient world Because the heavenly bodies were considered to be lights You were born under their influence This is the beginnings of astrology and so on It was a belief in fatalism That you were born under the power of certain heavenly bodies And that was it But Genesis says no they're just lights That's all they are We don't have a fate But we're in this life To reflect To come to know the God Who created everything Os deuses mitológicos são deuses muito humanos Eles encarnam É não a beleza do humano Mas todas as paixões do humano Em termos quase que absolutos Assim, sem limites A ira, a raiva, o ciúme A traição, a violência A retribuição injusta É muito... O Olimpo é um lugar muito complicado, né? Um lugar em que parece, inclusive, que os deuses Brincam um jogo de muito mau gosto com os humanos Pois o panteão griego é uma telenovela, né? É um culebrão onde há todo tipo de relações Mas por quê? Porque era o que a gente que estava proyecendo esos mitos vivia cada dia, né? Um exemplo, falamos de Zeus, era mujeriego Ele encantava darse passeitos por a terra de vez em quando A buscar seus amantes Que é o que estás aí vendo? Uma projeção de algo negativo de la humanidade sobre um Deus O Deus da mitologia, né? O Deus que o homem cria Ele não tem como não ser a imagem e a semelhança do homem Aquilo que eu crio é a minha imagem e semelhança E esse é o risco também de algumas teologias Quando nós estudamos algumas linhas teológicas Alguns pensamentos teológicos O homem procura definir Deus de acordo consigo mesmo Esse é o grande erro, né? A gente mostra Deus como sendo passional muitas vezes Você mostra Deus como sendo um tirano muitas vezes E isso é diferente da imagem do Deus que nasce da revelação da Bíblia O Deus que nasce da revelação da Bíblia Ele está sempre além da compreensão humana Eu só consigo entender dele aquilo que ele revela Mas aquilo que ele revela é o mínimo que eu preciso compreender Para poder entrar em relacionamento com ele E através da presença dele em mim Ter essa imagem dele restaurada em mim Só que quando o homem procura tomar a rédea da coisa Quando ele olha para Deus e ele quer definir Deus Ele quer sistematizar Deus de uma forma pequena Ditada pela sua cultura, pelo seu momento Pelas caixinhas de argumentos e definições que ele vai colocando Ele só consegue, na melhor das hipóteses Gerar uma imagem dele mesmo um pouquinho mais sofisticada Um pouco mais absoluta É um Deus que não vira Deus É um Deus que agora é Zeus, né? Ele tem todo o poder Ele é soberano Mas ele é ciumento Ele é passional Ele é raivoso Ele perde a paciência E muitas pessoas lidam com Deus assim Na prática da espiritualidade das pessoas No dia a dia A gente olha para Deus como se fosse um igual a nós Então não é o homem que é a imagem semelhança de Deus É Deus a imagem semelhança do homem Quando você lê os contos de Genesis Quando você lê os contos, você pode ver que essa narrativa sabe sobre outras narrativas It knows the stories of the Babylonians It knows the mythology of the Egyptians Because at significant points It is a radical departure From those other stories Because other people, as you were saying, tell stories about origins Now, what are some of those departures? Perhaps one of the most telling Is that when God creates in Genesis 1 God said, let there be light And there was light In other words, creation is effortless And that is in stark contrast to most ancient creation mythologies So the Babylonian creation myth of Enuma Elish It begins with a battle between Marduk Who is the high god of Babylon And Tiamat Who is the fearsome female monster of the deep And they battle together And finally, Marduk is victorious And he stands on top of Tiamat Gives a yell of victory And he slits her body in two From top to bottom With one half, he creates the heavens And with the other half, he creates the earth So creation is the end result of struggle Between the gods But in Genesis God said Let there be light And there was light And that's one of the implications Of believing in only one God You can't have battles between the gods Creating the world If there's only one God Um dos meus pensadores prediletos S.S. Lewis Que foi professor de mitologia Por acaso Em Oxford e Cambridge Ele diz que Eu creio em Deus como creio no sol Não somente porque eu o vejo Mas porque vendo Vejo também todas as outras coisas Então assim Se eu não acreditar em Zeus Eu perco sabedoria Eu perco narrativa de sentido Né? Mas eu não perco fundamento de existência Mas se eu não acreditar em Deus Vai ficar um monte de coisa Que eu não vou conseguir explicar Vai ficar um monte de coisa solta Que a realidade divina preenche Não apenas Pra mim Racionalmente Mas também afetivamente E Como eu poderia dizer Transcendentemente Espiritualmente Esse sentido último de existência Que se eu não acreditar em Zeus Eu não perco esse fundamento Mas se eu não acreditar em Deus Fica faltando Um fundamento de existência É como Descrever do sol Você fica cego A respeito de todo o resto Gilbert Keith Chesterton Escritor inglês E apologeta cristão Assim como C.S. Lewis Disse que o mito É a busca impulsionada Pela imaginação Mas que clama pelo alicerce Sólido da razão Então Seria a narrativa bíblica Capaz de unir imaginação E transformação? O que o texto bíblico Fornece Que carece Aos outros mitos de origem? Genesis makes a contribution To a larger view Of human existence So it doesn't provide us With everything But it does provide us With an essential element So at its most basic I would say What Genesis says Is that this world Had a meaningful beginning We are not The end result Of a cosmic accident This world Had a meaningful beginning Now that's Very simple But it is a major contribution To the message of the Bible Because as you go Elsewhere in the Bible You discover That this world Will have a meaningful end So this world Had a meaningful beginning And it will have A meaningful end Now what difference Does that make To me Or to others Well if the world Had a meaningful beginning And it will have A meaningful end It means that Our lives have meaning In the present If there was no meaningful beginning And this is I think One of the main things Genesis is saying If there was no meaningful beginning There can be no meaningful end And if there is neither A meaningful beginning Nor a meaningful end Our lives in the present Are meaningless So Genesis gives Focus And meaning To human existence We'll be able to We'll be able to We'll be able to Be able to Ganze A Soon That чики Obrigado.